O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tudo bem com vocês? Vamos cantar? Vamos! Vamos cantar! Missy Lissa! Vamos lá! Vamos! Vem, 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 agora é pra valer, podemos fazer esses sonhos da lindade, vem, 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 agora é pra valer, podemos fazer esses sonhos da lindade. Se me lishar, 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 diz que é verdade, se você não quer agreditar, é só se limpar alguém, se me lishar, se me lishar. Me belisca, me belisca, me belisca, me belisca Hoje é o caminho e os feridos vão estar consigo dentro do coração Vamos pela mesma estrada, dia ou madrugada, mundo é devoção Passar um arco-íris sobre o sol e chuva dentro de um balão Pode acreditar na vida, ela é mais bonita se você sonhar Pode apostar na sorte que te faz mais forte, é só acreditar Vem, 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 agora é pra valer, podemos fazer esse sonho da lindade Vem, 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 agora é pra valer, podemos fazer esse sonho da lindade Me belisca, me belisca, me belisca, me belisca, me belisca Me belisca, me belisca Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tapete mágico Me leva pra outro lugar Cruzando o limite do sonho Em menos de meio segundo Tapete mágico Me leva pra longe daqui Eu quero saber o que existe Além do horizonte do mundo Uma fonte de luz Uma estrela no chão Um oásis maior que o deserto Uma fonte de areia Um voceio a esferenhar No distante chegando mais perto Uma nuvem no céu Arco-íris no mar A cidade perdida de Atlântida A montanha de gelo Um castelo no ar Um lugar onde mora a esperança Pelo céu vou voar Pelo céu vou voar Pelo espaço buscar Em tatu no anel mais bonito Pelo céu vou voar Vou fazer o colar De estrelas a luz infinito Pelo céu vou voar Pelo espaço buscar Em tatu no anel mais bonito Pelo céu vou voar 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 Pelo céu vou voar